Eu tô solteiro, eu tô na farra 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 Onde se não é, na sua cor Você é tipo né, na hora da minha Só que eu sei que eu sou de amor Então chega pra cá Levanta a mão, a pessoa que tá solteiro Hoje eu tô com o pau Eu tô fazendo esse papel Eu tô solteiro, eu tô na paz A pessoa ainda vai ser um lugar de mim Mas eu tô solteiro, hoje eu tô solteiro Hoje eu sou de vocês Eu tô solteiro, eu tô na paz A pessoa ainda vai ser um lugar de mim Eu tô solteiro, eu tô na paz Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima